Olá, eu sou Matheus Bennett e bora pra mais uma notícia calista. Após quase dois anos de seu lançamento oficial, Calismashap, sucesso juvenil da Nickelodeon, teve por fim seu episódio piloto divulgado. Divulgado cerca de dias atrás pela Viacom, o episódio piloto da telenovela conta com pouco mais de seis minutos. Confiram um trechinho do mês. Vale se alientar que por se tratar de um episódio piloto, várias variações no elenco definitivo da telenovela são notadas no capítulo em questão. Bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo no Teleruva, mas antes de fechar eu gostaria de mandar um forte abração pro inscrito Tomás Uord e pra inscrita Maria Clara, por terem me alertado a respeito dessa informação. Abração e fui! Abração e fui!